A CIDADE NO BRASIL 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 Não importa como kardeşes tem a comunidade. O poder das pessoas que já falam, que estão lá no campo! ... Não sou eu. O poder de Jesus nas manhã. this é o formas de 환ossarles. para o Senhor dos anjos. A Senhor dos anjos. Ele é um abraço. Ele é um abraço. Ele é um abraço. Ele é uma temerosa. Ele é um abraço. Ele tá no pésar. Em Deus, o que é esse no meio? Ele é um abraço. E aí Amém. Mas Cristo tem o que irá, a Cristo tem o que irá. E o tempo, o tempo, é que depois... Você não começou a amarrar, não adorá, não pode ser. Hoje é vira e estrae, não perderá você. Não vem. A gente virá. Eles dois ter as sancas. Não podiam ser. O que é o que é o que é o que é o que é? Eu vi adui e eu vejo a filha. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu filho da matéu capítulo 18, versos 18-19. Eu vou querer adiante. Meu filho da Sérgio, ele é aboncaia. Matéu capítulo 18, versos 18-19. Eu te paro mas sei. Matéu capítulo 18, versos 18-19. Eu vi a meu filho de Deus para o Senhor? Miro de Deus para o Senhor? por aí o sombra se não é a senhora mas é o suicídio é o suicídio o suicídio Como esse, você está ensinando a sua própria vida, mas eu te compre? Um beijo. Os anos de vida lembrou e sagujãs de 15 anos, a um beijo, não acreditamos. Dicas de 15 anos, não acreditamos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá para você. Amém, amém. Sim. O que a gente quer dizer, galera, ele vai ver que um homem vai virar a tua vida. Para forças com os irmãos e irmãos. 28 29 30 32 33 33 34 se você não está orando, você não está correndo, você não foi regular, o copo não touchou a nele, você até um pouco esse que você quer ver. O que você quer ver? Que é isso mesmo. Mas quando você está no mundo, quando você está num mundo, você está em casa, você está em casa, seus amigos, se metem aqui. Você está... bondade que todos os trabalhos estão interessados? ou como asceram? O que são essas的时候? Seis né, eu venho a falar o MWABB e eu boast e eu acho que é $CAM, e só o trabalho e eu acigei claro que osahon são interessados e chegamos ao Te 3. MWABB, que será escondido como Mikasa? Ele feliz que se responde Amém. 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 O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O meu objetivo é confusão. O meu schlimm,夢 надうわ. Pelas palavras omdat, Grato o diabos o diabos. É uma palavra finalidade. É uma forma diferente. É uma forma diferente. É uma forma diferente. É uma angústia lógica. Está divididomusете. Pelas décadas do século 13 então Eastern. Verso 15. O que é isso? Tudo assim!! Tudo assim!! C C E T S C E S G A T T T J S T I E A B R C E S Og M A T T present da�� fina batida bolda Quem porém? O que é a vida então? propagando uma fórmula essa Royal Assam, da casca e outros Ponciam. Você é adiano? Você explica... Não, não... um Diz o amor do Senhor ele. Ah정. E acho que há o pessoal das pessoas que estudam isso, que em que quando nos molestos люди Judas E esses ferra-se você Euボriu. Dona-me, Internacional Adderão. Pega-se maslica mas forte Amém. 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 Ainda podem me dizer o Senhor. Amém, Senhor. É o Senhor. Em 5 de João, 3 e 8. Vos nossos homens estão sozinhos. Porque os homens estão sozinhos. Depois de 3 os homens, os homens. Eles estão lá, os homens estão sozinhos. Não estão feitos, então, nós estamos em 6 homens. Nós temos de fazer isso! Eu tenho um homem ali na palestra. Nós temos uma valência de que Jesus está sozinhos, Jesus disse. O nome dele é Jesus disse. a Jesus que estávこんにちは e无ья noiere por não veloça a Jesus que estáv selon nós Ele estáv Sol Ele estávamos levados Ele estávamos levados mas como ele disse então, nós significa que a gente tem alguém que tu da 1 e 2 e 2 eles estão eles estão eles anos atrás eles falam esse quando a ele fala row 700 ter a himenado o assado o bisou o bisou a quem sabe 인� CAP o bisou a numa engrada é o bisou o机 o bisou o bisou 9 Aamazのは o 그거 que não pretende ele for, mas para quem você vai. Você vai acessar a mão do amanhã, a gente te manda isto pra você. Amém. 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 6 O DIN DISSAS é muito mino É minha rainha Na hora que for fra E a chasse O RABB É 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 o RABB 19 19 15 15 16 17 17 17 18 18 19 3 19 19 32 13 13 13 33 34 35 Drigal Jesus! 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 Amém. 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 Amém.